E a gente falar sobre algo que acontece hoje, que eu vejo que é algo muito complicado no meio do cristão, que as pessoas não conseguem perdoar, não conseguem liberar o perdão. Meu irmão, minha irmã, hoje eu vejo como um dos maiores problemas de libertação é a falta de perdão. Quando você não perdoa quem te magoou, ou quando você não aceita o perdão de quem pediu perdão a você, quando você não libera o perdão, isso faz com que você fique cativo, com que você fique aprisionado a uma situação que vai fazer com que você não consiga andar, nem para frente, nem para trás, nem para os lados. Você vai ficar exatamente onde você está, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir viver os sonhos de Deus. E além disso, gente, existe algo muito mais profundo com relação ao perdão. É além do perdão. Em Lucas 6, versículos 27 e 28 diz assim, Gente, isso aqui é bem profundo, não é? Quando eu vi essa passagem, na ocasião, quando eu estava no auge do meu deserto, eu falava, como eu vou amar essa pessoa que destruiu minha vida? Como eu vou amar essa pessoa que quase destruiu a minha família? Como eu vou amar essa pessoa? Como eu vou desejar o bem a ela? Como eu vou deixar de odiá-la? Aquela pessoa que, de alguma forma, fez mal à minha filha? Ou que foi o cupido da destruição do meu casamento? Meu irmão, minha irmã, quando eu entendi isso na minha vida, tudo mudou radicalmente. E essa passagem aqui, ela ensina como nós devemos lidar com os nossos inimigos. Gente, algo está faltando quando nós dizemos que perdoamos aqueles que nos magoaram e ofenderam. Sabe por quê? Porque nós não vamos além disso. Deus aqui, ele nos diz em sua palavra para nós perdoarmos as pessoas. Porém, ele não para aí. Ele vai em frente e nos instrui a abençoá-las, gente. Nesse contexto aqui, dessa passagem, a palavra abençoar significa falar bem de. Ou seja, é você falar bem daquela pessoa que te fez mal. Profundo isso. Difícil, né, meu irmão, minha irmã? Mas, meu irmão, minha irmã, quando você está em comunhão com o Senhor, quando você está conectado verdadeiramente à videira verdadeira, que é Cristo Jesus, você tem uma outra visão de vida. E de alguma forma, de uma forma muito sobrenatural, o amor de Deus, ele toma conta do seu coração de uma forma plena. E esse amor incondicional, aquele amor que Deus te dá, se você não amar outras pessoas como Deus te ama, esse amor não será completo. E quando você vive esse amor em plenitude, você começa a entender essa passagem. Você começa a entender que você é capaz, sim, de amar quem te fez mal. Assim, meu irmão, meu irmão, um dos nossos problemas é que, embora nós oremos e nós tentamos perdoar aqueles que nos ofendem, nós nos viramos às vezes e amaldiçoamos com a nossa língua. Ou ficamos relembrando, ficamos relembrando a ofensa por várias, milhares de vezes, quando nós falamos sobre aquela pessoa, sobre nós falamos sobre o que ela fez conosco. E isso não funciona, meu irmão, minha irmã. Para nós lidarmos com o processo do perdão e desfrutarmos da paz que nós buscamos, nós precisamos fazer o que Deus nos diz para fazer. Ou nós cumprimos o que está escrito na palavra, ou não. Se nós somos cristãos, nós temos que cumprir o que está escrito. Nós temos que acreditar, porque a palavra é a verdade que nos liberta. Agora, nós precisamos fazer o que Deus diz para fazer, que não é apenas perdoar, como Ele fala aqui, mas também abençoar essas pessoas. Um grande motivo pelo qual nós achamos tão difícil orar e abençoar aqueles que nos magoam e maltratam é que nós temos a tendência de achar que estamos pedindo a Deus para abençoá-los fisicamente ou materialmente, de alguma forma. A verdade é que não estamos orando para que eles ganhem mais dinheiro ou tenham mais bens. Nós estamos orando para que eles sejam abençoados espiritualmente, para que eles tenham uma conexão com Jesus como nós temos. Para que eles tenham essa experiência do amor de Deus como nós encontramos em nossa vida. O que nós estamos fazendo é pedindo a Deus que lhes traga a verdade e a revelação sobre a sua atitude e o comportamento que eles estão tendo, a fim de que eles estejam dispostos a se arrependerem e a serem libertos de seus pecados. Não basta dizer que nós perdoamos as pessoas, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos ter o cuidado de não as amaldiçoarmos ou não falarmos mal delas, mesmo que achemos que elas merecem isso. Em vez disso, nós devemos fazer como Jesus fez e orar por elas, abençoá-las e falar bem delas. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque fazendo isso, abençoamos não somente essas pessoas, mas também a nós mesmos. Odiar aqueles que nos feriram é como tomar veneno e esperar que o seu inimigo morra. Obviamente, qualquer pessoa que fizesse isso estaria apenas ferindo a si mesmo. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, por que passar a vida zangada com as pessoas que provavelmente nem sequer sabem ou se importam com isso? Elas estão lá aproveitando a vida delas, plenamente, enquanto você está aí, infeliz, chorando, se lamureando. Libere-as, libere essas pessoas, deixe a ofensa para trás e abra a mão disso, meu irmão, minha irmã. Tenha a mesma atitude para com elas que Jesus teve para com seus inimigos. Ao fazer isso, você sentirá uma liberdade maravilhosa, incrível. Isso mudou minha vida, meu irmão, minha irmã. Deixe a Deus trabalhar na vida dos seus inimigos. Deixe-o trabalhar. Quando eu liberei aquelas pessoas, meu irmão, minha irmã, liberei perdão, consegui perdoar todas as pessoas que me fizeram mal e maus gravíssimos com relação à minha vida e da minha família. Foi uma libertação incrível, meu irmão, minha irmã. O perdão é uma escolha. Você tem que escolher e você tem que ter a atitude de perdoar. Você não vai conseguir perdoar de um dia para a noite e da boca para fora. Para você perdoar de coração, meu irmão, minha irmã, esse é um processo de libertação. Agora, se você abrir o coração ao Senhor, estando disposto a liberar esse perdão, isso vai acontecer quando você menos esperar. A força de Deus sempre prevalecerá. Tem um dia incrível, meu irmão, minha irmã. Eu amo muito vocês em Cristo Jesus e eu quero ajudá-los a chegar nessa tão maravilhosa terra prometida, a terra que emana leite e mel, que verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, ela existe. Eu vivo nela e eu quero que você viva também. Te amo em Cristo Jesus. Tem um dia abençoado. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos.